olá vizinha sejam muito mais bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso cantinho eu sou a vizinha Erika Cavocanto, estou iniciando aqui o vlog, aqui já está noitecendo creio que vai dar umas 6 horas por aqui, eu estou indo no mercado, Sofia está aqui estou indo lá no mercado comprar fuba, que a Laura em casa acabou e tu sabe que a tua vizinha que não vive tem fútbol, eu vou lá comprar estava com aí um dinheirinho lá em casa, aí eu vou lá no mercado, se dá para mostrar lá no mercado eu mostro para vocês, e de lá eu vou ver se eu vou na casa de uma amiga também, e eu vou compartilhando aqui com vocês, porque eu coloco essa vaga muito grande só para atualizar, porque eu estou aí há muitos dias sem conseguir postar, por conta de direitos autorais, porque ali ao redor de casa está muito barulho de som, tanto na frente da praia do lado, então tu sabe, para quem grava fica meio complicado estar fazendo um vídeo no barulho né, e assim como as vezes eu falo, mostro alguma coisa nos vídeos aí, o fio, o fio, misericórdia, quase que a gente pisa no fio aqui agora, no fio, eu acho que não dá para ver não, fio de energia no chão, você nem está ligado, misericórdia, misericórdia, quase que a gente pisa em cima, mas é isso vizinho, aqui no canal sempre tem dessas, e tu sabe gravar na rua, é meio complicado, mas é o que está dando para hoje, tá certo, como está em época de Natal, eu creio que a maioria tem outro fio aqui no chão, misericórdia, deixa eu virar a câmera, olha aí, outro fio de energia no chão, não sei o que aconteceu aqui não, por aqui já está ficando em noite, olha a paisagem como é que linda, aquilo ali, a luzinha da praça que está acesa, chegar lá eu mostro para vocês, e por aqui está assim, o céu está lindo, vizinho, chegamos aqui na praça, deixa eu limpar a câmera, chegamos aqui na praça, em Vazenó, olha como é que está, não está as mais bonitas não, mas é o que temos para esse Natal, não é todo mundo que faz isso, só bota um pisca ao redor do, ó, ao redor das plantinhas, e fica assim, poderia fazer uma decoração mais na elabora, não poderia, mas eles não falham, porque aqui é Vazenó, então eles não ligam muito não, mas Santa Rita está bem bonita, Santa Rita está bem bonita lá, eu estava vendo as fotos, e agora eu vou lá no mercado com o Sophie, o mercado é bem longinho, então quando chegar lá eu mostro um pouquinho para vocês, e agora cedo nas canelas para chegar lá, cedo e voltar cedo. vizinhos, eu não sei o que aconteceu por aqui não, mas tem mais fio pelo chão, Sophie sai da calçada, a mão dos fios, ó, aqui também eu vou mostrar para vocês, ó quanto fio, ó, isso tudo é cabo de energia, mas eu creio que deve estar desligado, né, ó, aqui até lá embaixo, eu já vim lá, lá de baixo, e vou lá para cima, mais para cima, que é onde é o mercado, mas tem bastante fio aqui pelo chão, mas creio que deve estar desligado, vizinha, já estou chegando no mercado, fui ali na farmácia, se eu conseguia pegar meu remédio, só que a peste da receita ia vencer, eu infelizmente ia pegar a outra, só que o posto tinha uma luta, minha filha, para a gente pegar a receita, ou se você morrer, se humilhar, para ele lidar. Ah, agora só quando eu receber para comprar ela, o mercado já está ali, vou agora comprar meu cuscuit, aí depois volto para vocês. Bora. Vizinhas, peguei três fuba, aqui com Sofia, e peguei uma manteiga da pequena, porque a escudinha vai dar por hoje, né, vou passar aqui no caixa agora, depois eu volto para vocês, para a época da rua, vizinha, saí do mercado já, ó, comprei música, porque ali tem música tocando, eu vou falar bem alto, né, ó, comprei minha fuba, aí sobrou um trocadinho, vou ver se eu consigo pegar meu remédio, né, eu tenho, acho que é dois e pouco, não deve, aí eu vou lá ver se eu consigo comprar, até que eu acho que vai ser mais de cinco reais, esse é o momento do medicamento, né, que eu não posso ficar sem meu remédio, e só tem dois comprimidos em casa, se eu ficar sem ele, aí, sua vizinha, bota as botas, não aparece mais aqui, o próximo vídeo vai ser de meu velório. Aí eu vou ali agora, Sofia tá ali, vou ali contar as pratinhas e comprar meu remédio, mulher, que eu tenho vontade de ficar sem, ó, consegui meu remédio, contei as pratinhas, e tinha dois e cinquenta ainda no débito, igual aqui pra vocês, né, e pô, tudo ainda pra minha cara, e é dois e cinquenta no débito e sobrou dois reais de moeda, né. Gente, é aquela coisa, você poderia dizer assim, ah, é porque tu não comprou antes no mercado, porque eu preciso comer, eu preciso comer, né, e querendo ou não, minha filha, minha cria não espera pra comer, e aquela coisa, o remédio, por mais que eu morra, a gente pensa primeiro nos filhos, né, aí eu vou agora lá na casa da minha amiga perto do bairro, que eu nunca mais vi ela, e Sofia tava doida pra ver a amiga dela também, que já tá escuro, aí, graças a Deus, a mulher do, da farmácia deu um desconto de cinquenta centavos no medicamento que tava faltando, né, que ainda faltou cinquenta centavos, mas, graças a Deus, ela passou, só pra não ficar sem remédio, e aquela coisa, não me julguem, porque primeiro fui comprar o forra bucho, porque é de leite, certo, remédio a gente compra depois, se morrer em pé, mas minha filha fica aí pra comer, pra não ir de bucho cheio. Vizinha, chega aqui na casa da minha amiga, ó, e minha sobrinha, só tá correu, já tô aqui no pão, ó, no pão e no café, porque eu sou dessa, minha filha, tô com medo, eu tô aqui perto do banheiro um pouquinho, ó, minha mora, sem amizade, essa daqui eu vou errar pra vida, minha amizade, acho que ela erra pro cachorro, né, Maria? Que Deus quiser. E é isso, eu vou compartilhando com vocês aqui, o que aconteceu, eu acho que tinha em casa, eu encerro o vídeo pra vocês. Vizinhos, o que eu comprei lá no mercado, foi essas três fuba aqui, e essa manteiga da pequena, ó, a fuba tava por um sessenta e cinco, e a manteiga por três e cinquenta e nove, o valor foi esse, e o medicamento, que eu comprei também, né, esse daqui, ó, que eu fui pegar, mas a receita já tinha vencido, aí eu consegui comprar esse daqui, aí aqui eu já fiz a janta também, já tô em casa, né, fiz sopa, pão. Vizinhos, eu cheguei em casa já faz um bom tempo, aí eu tava fazendo uma, a janta, né, fiz uma sopa aqui, ó, improvisada, mas também gosto de usar, a Paulinha veio comigo, que é minha sobrinha, tão aqui na zona, vão arrumar as duas, é assim, minha filha bagunçou, arrumou. E o vídeo foi esse, vizinhos, olha, tem um monte de prato pra me lavar, mas como sempre tem prato aqui em casa, né, aqui mora trinta pessoas com esse tanto de prato, mas eu vou lavar eles ainda hoje, não vou gravar esse vídeo, tá certo, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, foi um pouquinho do meu dia, foi meio corrido, porque gravar na rua é horrível, mas foi como eu consegui gravar hoje, né, por conta que aqui em casa não tinha como eu gravar, por conta de muita música, música na frente, atrás, do lado, do lado, sabe, aí fica bem complicado pra gente gravar aqui pro YouTube, no Instagram ainda dá pra gente postar algumas coisas, mas aqui também é bem difícil, vou apoiando aquelas roupas ali, que eu lavei, e o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, não se inscreve, deixa o joinha aqui pra tua vizinha, se inscreve no canal, já se inscreve também pra fazer parte da família, acompanhar todos os conteúdos aqui do canal, e fortalecer aqui a tua vizinha, estamos aí crescendo, graças a Deus, o número de vizinhos, ela já tá chegando mais vizinhas aqui no canal, muito obrigada pela presença de vocês, e eu louvo ao Senhor pela verdade de todos que estão chegando aqui, porque cada vizinha que tá chegando aqui é uma bênção na minha vida, cada uma de vocês estão me ajudando grandemente, tá certo? Fico grata pra vocês chegarem daqui ao final do vídeo, vou a jantar, porque eu já tô morta, acabada, cansada, tá certo vizinhas? Vou estar trazendo mais vídeos pra vocês, deixa aqui nos comentários qual conteúdo que eu quero saber aqui do canal, tá certo? vídeo, como eu sempre falo, fique na paz, fique com Deus, multiplique o vídeo, porque vocês são feitos na minha vida, grande beijo e até o próximo vídeo!